Boa noite, senhoras e senhoras. E da morena, morena, morena que me faz penar, a lua cheia que tanto brilha, não brilha tanto quanto o teu olhar. E da morena, morena, morena que me faz penar, a lua cheia que tanto brilha, não brilha tanto quanto o teu olhar. Tu és morena, uma ótima pequena, não há tempo que não perca o seu juízo. Onde tu passa, sai, as vezes com o dedão, toda a gente faz questão do teu sorriso. E da morena, morena que me faz penar, a lua cheia que tanto brilha, não brilha tanto quanto o teu olhar. No roxo fundo, bem pra lá, do fim do mundo, onde a dor e a saudade contam coisas da cidade. No roxo fundo, te olhando triste e profundo. Tchau, tchau, tchau. O ventolebenda, mais lá, do fim do mundo, onde a dor e a saudade tanto brilhar. Amém. Muita morena, morena, morena que me faz penar, a lua cheia que tanto brilha, não brilha tanto quanto o teu olhar, meu coração é uma espécie de pensão, de pensão familiar, a vida amar. Muita morena, morena, morena que me faz penar, a lua cheia que tanto brilha, não brilha tanto quanto o teu olhar. Muita morena, morena que me faz penar.